E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um Pílulas de Inovação. Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio e estamos aqui com a fera... Tudo bem, pessoal? Cris Fedriz aqui da Ensaio, designer de vendas. Muito bom. Pílulas de Inovação, nosso objetivo aqui é a gente ir soltando pequenas pílulas sobre o conceito de inovação ou sobre o kitã de inovação, que é muito mais amplo do que só o que a gente, enfim, o que a gente só falar de inovação, etc. E existe uma coisa que está muito relacionada com inovação, que é a experiência do colaborador e é o nosso tema de hoje. Então, Cris, o que você me fala sobre isso? Já vou começar trazendo. Pedro, se tiver puff no ambiente, permitido cachorro na sexta-feira e comidinha e cerveja na geladeira, isso me torna mais inovador? Ah, isso se torna uma pessoa legal, né? Você é bacana por entregar, colocar um puff ali, mas... Isso ajuda na produtividade? O que você acha? Cara, assim... É polêmico, né? Então... Polêmico até a página dois, né? Mas, enfim... Primeiro, então... Ah, isso ajuda na produtividade? Então, a gente tem que entender o que é produtividade antes de falar se ajuda ou não. Porque produtividade, de novo, é outro conceito que a gente não entende e fala muito sobre, né? Então, assim, produtividade. A forma como você pode entender produtividade é eu completo uma coisa por vez com o máximo de resultado possível, o máximo de entrega possível. Isso é produtividade, na nossa opinião, aqui no ensaio. Então, se você está fazendo uma tarefa, você vai fazer só uma tarefa, maximizando a entrega que você tem. E não tem a ver com velocidade. Aí, né? Enfim, aí entra tudo aquele negócio. Ah, mas como assim produtividade não é velocidade? Cara, produtividade é... Você está entregando com o máximo de resultado possível e uma coisa por vez. Então, se é com o máximo de resultado possível, você já colocou o tempo nessa equação. Você não precisa fazer um rápido. Você precisa fazer um na perspectiva de maximizar esse resultado. Se vai ser rápido ou devagar, aí é uma coisa que é microgerenciada. E você pode gerenciar. Na verdade, todo ser humano pode gerenciar. Então, não é produtivo você microgerenciar as pessoas. Aí fica uma provocação aí para o próximo episódio, né? Então, assim, ter puff, cerveja, geladeira, pet, etc. Ajuda na produtividade? Eu nem relaciono isso à produtividade. Eu relaciono isso a você ter um ambiente humano. Então, cara, ter o cachorro, permitir as pessoas beberem controladamente. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem que... Ai, Jesus. Eu já vi cenários caóticos. Não, nem saio, né? Não, nem saio, não. Não, nem saio, não. Mas, assim, enfim, mas ok, é isso aí. Então, assim, você tem puff, você tem áreas de descompressão, você criou um ambiente humano. Você não está, assim... Claro, isso faz parte da experiência do colaborador. Mas, EX, né? Employee Experience, por essência, vai muito além disso. Muito além disso. Então, vamos começar, então, com o alinhamento, então. Qual a diferença, qual o alinhamento entre CX, né? Então, Customer Experience e Employee Experience. Tá. É interessante, assim, é claro que... Eu não sei quantos minutos mais a gente tem, mas não dá pra gente falar isso em poucos minutos. Então, eu tenho que vir com uma definição mais certeira. CX é qual que é a experiência que o meu cliente tem comigo. Em todos os touch points, né? Em todos os touch points. Que torna a vida do meu cliente mais saudável e eu aproximo ele do resultado que ele deseja. Perfeito. É isso. E agora, só troco o ator, colaborador. Como que eu entrego pro meu colaborador o que é mais saudável pra ele, o que maximiza o resultado dele que ele tem junto comigo e eu junto com ele? Porque ele tem que maximizar o resultado da empresa e a empresa tem que maximizar o resultado dele. E por que se importar com isso? É... Ai, meu Deus. Porque nós somos humanos, né? Não é mesmo? Enfim, eu... Tem que lembrar, tem que lembrar. É, eu vou por essa linha. Por uma linha mais filosófica de que a gente não tá, a gente não vive no mundo empresarial pra explorar um recurso que é chamado de capital humano. Porque se a gente viver num modelo em que a gente explora o capital humano, que é a pessoa que tá ali, ela sempre vai ganhar menos e, claro, ela vai entregar menos e é um regime meio predatório, né? Sim. É meio antigo, até. E aí, assim, falando também do cara que tá vendo isso, é assim, a gente vive num mundo em que hoje o iFood tá querendo contratar essa pessoa, né? E eles têm toda uma experiência do colaborador e etc, né? E você tá competindo com esse cara no TI, por exemplo, do TI que é uma área bem concorrida assim. Então, como que eu consigo me diferenciar? Eu acho que tem esse aspecto também, pra atrair e reter talentos, né? Sim, sim. Então, assim, trate a pessoa como um ser humano. Todo ser humano, ele tem necessidades e desejos. Cara, assim, converse. Conversa com o seu liderado ou o seu líder sobre isso, né? A gente vê uma desumanização muito grande no mundo empresarial, porque a gente só quer maximizar o resultado do colaborador para com a empresa e não da empresa para com o colaborador. A gente não pensa nessa volta. E, assim, não é só mais uma questão de, ah, eu tenho que começar a pensar nisso. Não, assim, isso já tá atrasado. Já deve ser pensado isso, porque, enfim, não só porque é uma demanda das novas gerações, graças a Deus, é uma demanda isso, mas também é porque a gente tá aprendendo a se relacionar de ser humano para ser humano, né? E não de cliente para consumidor, empregado para empregador, etc. Então, enfim, é porque nós somos humanos. E, claro, isso vai reduzir o turnover. Eu vou dar um exemplo, que é o que a gente viveu aqui no ensaio uma vez. Uma pessoa de vendas, nosso time de vendas, chegou para a gente, para mim, e falou assim, pô, Pedro, eu descobri que eu não quero ser mais vendedor. Eu quero ser educador físico. Meu, do caralho, né? Beleza. Qual que foi a nossa atitude? Eu acho que foi uma atitude certeira em relação à experiência do colaborador. Então, beleza, cara, como que, com o que a gente tem no ensaio, a gente pode te ajudar a se tornar um educador físico o mais rápido possível, o mais capaz possível, para que você saia daqui já numa outra porta de entrada. Boa. O que normalmente acontece é, nossa, eu preciso tirar essa pessoa no próximo mês para já contratar um vendedor. Só que e essa pessoa depois? É, e aí eu imagino também que a própria saída da pessoa foi muito mais, né? A pessoa foi capaz, talvez, de entregar o que ela tinha que entregar, né? Não foi aquela... É porque eu acho que às vezes as pessoas ficam fingindo. Coloca, gente, já coloca? Então, por exemplo, eu finjo que você não tem desejos, não tem necessidades, você finge que está tudo bem, e aí fica nisso, né? Mas aí isso afeta turnover, produtividade, tudo mais. Então, nesse caso, ele bateu todas as metas do mês depois. Então, assim, de novo, como que a gente pode viver em um modelo mais desejável, né? Que a gente consiga considerar outro como ser humano, que a gente realmente... E até consiga se considerar um ser humano, porque as pessoas esquecem disso também, né? Exatamente. Acho que uma provocação, então, final agora é... Cara, toda terça-feira, no Jabá aqui, eu escrevo na News, da Ensaio, falando sobre casos reais, assim, do que a gente vê em cliente. Então, a gente está conversando diariamente com vários outros, enfim, diretores e empreendedores que estão passando por essa transformação. Então, acompanha a nossa News, deve estar na descrição aqui. Agora, eu vou deixar para você falar sobre o YouTube, assim, qual a importância do pessoal se inscrever aqui, acompanhar também qualquer periodicidade também, acho que é importante falar. É, assim, se você gosta do que a gente faz, se inscreve no nosso canal, porque aí você recebe a notificação, né? Aí, se você ativa o sininho, você recebe a notificação de que a gente subiu o vídeo. E aí, você não precisa ficar esperando você entrar lá, você já recebe essa notificação, né? Sim, aí tem coisa nova vindo também, então, além do que a gente está fazendo. Boa. Então, se inscreve aí, ativa esses negócios todos, ativa o sininho, ativa esse negócio de sininho. Entra no Instagram, né? É, tudo isso, né? Enfim, você já sabe. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu. Abraço. Falou, gente.